Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre uma notícia que parece indicar o interesse do exército brasileiro pelo helicóptero de ataque AH-1W Supercobra. Nesses dois vídeos, cujos links estão aqui na descrição, publicados no canal há três semanas atrás, falei sobre a notícia divulgada pelo governo dos Estados Unidos sobre a venda de helicópteros de ataque Supercobra AH-1W. Essa versão entrou em serviço pelos fuzileiros navais norte-americanos no final dos anos 80 e a sua robustez, versatilidade, poder de fogo e custo extremamente baixo de operação e manutenção, fez dele a espinha dorsal da força de helicópteros de ataque dos fuzileiros. Foram empregados em muitos conflitos, mas foi na Guerra do Golfo de 1991 onde eles se destacaram, com 48 helicópteros AH-1W Supercobra, destruindo 97 blindados, mais de 100 veículos blindados de transporte de tropas e diversos bunkers e lançadores de mísseis. Foi inicialmente projetado para dar cobertura aérea de proximidade durante desembarques anfíbios dos fuzileiros navais, mas como a Guerra do Golfo demonstrou, são excepcionais em praticamente qualquer tipo de operação ofensiva. A versão W vem com toda a aviônica necessária para a aeronave poder operar durante a noite e debaixo de qualquer condição meteorológica. O seu sistema de mira é bastante moderno, com um helicóptero vindo equipado com câmeras de visão noturna, telêmetros a laser para definição precisa da distância do alvo e um sistema para acompanhamento automático dos alvos. É relativamente leve e bastante compacto, com um peso máximo de decolagem de pouco mais de 6,5 toneladas. Os seus dois motores General Electric T700GE-401, cada um dos quais com mais de 1.700 cavalos de potência, impulsionam o helicóptero a uma velocidade máxima de 280 km por hora, uma velocidade de cruzeiro de 250 km por hora, e um alcance operacional que oscila a volta dos 550 km, mas que pode ser mais do que duplicado com o acréscimo de tanques externos. Vem armado com um poderoso canhão rotativo de 20 mm com 750 munições, instalado numa torreta debaixo do seu nariz. Os seus oito hardpoints permitem o transporte e a operação de uma ampla e muito variada gama de mísseis, como por exemplo o míssel anti-tanque AGM-114 Hellfire, já muito testado em ambiente real de combate, o míssel RR-IM-9 Sidewinder, mísseis anti-radiação como o AGM-122, e o AGM-65 Maverick contra alvos em terra. Além de poder também lançar foguetes não guiados, ideais para o ataque contra colunas de veículos não blindados. Desde 2012, que a versão W vem sendo gradualmente substituída pela versão Z Viper, e por isso, muitos helicópteros AH-1W estão sendo colocados à venda pelos Estados Unidos. A venda dessas aeronaves será feita por meio do programa FMS, que permite que o governo dos Estados Unidos faça a intermediação direta da venda para potências aliadas, barateando bastante o preço final, e acrescentando também pacotes adicionais como treinamento, garantia e manutenção. No caso específico dessa venda, os Estados Unidos oferecem os helicópteros com um novo Glass Cockpit, e um pacote para o treinamento de pilotos e de pessoal de terra. Oferecem também uma espécie de garantia até 2032, através da qual garantem que a aeronave estará em condições de voo e de operação até pelo menos esse ano. O Brasil já recebeu muitos equipamentos militares através do programa FMS, como por exemplo, dezenas de baterias de artilharia autopropulsada M-109 de 155 milímetros, que saíram praticamente de graça para o exército brasileiro. Esses helicópteros prometem seguir dessa mesma forma, com um custo de aquisição extremamente baixo. E recentemente, no final de fevereiro de 2018, parece que o exército brasileiro demonstrou seu interesse em alguns desses helicópteros, com algumas fontes referindo que o exército quer pelo menos oito aeronaves. A marinha, que recentemente adquiriu o navio britânico de assalto anfíbio HMS Ocean, recusou para já a oferta do Supercobra, informando que usará dos seus próprios meios para equipar a nova embarcação. De acordo com algumas fontes, o exército brasileiro pretende utilizar essas oito aeronaves na Amazônia, onde o exército já opera o 1000 Mi-35, a versão de exportação do russo 1000 Mi-24, e que no Brasil recebeu a designação de AH-2 Sabre. Como referi, o Supercobra é um helicóptero muito robusto e muito barato de ser operado. Já foi utilizado em ambientes terrivelmente hostis, como nos desertos do Oriente Médio, e funcionou muito bem. Por aliar robustez, custo baixo de operação e facilidade de manutenção, seria uma opção muito interessante para o nosso exército na Amazônia. O detalhe um pouco negativo dessa proposta, é que se o exército quiser modernizar os helicópteros que comprar, terá de o fazer com empresas certificadas pelo governo dos Estados Unidos. Ainda não encontrei nenhuma nota oficial do exército brasileiro sobre esse suposto interesse, mas assim que houver mais novidades, atualizarei aqui a informação. Aplausos 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 Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.